É isso aí galera, sou o Zanella, estamos aqui na Queda Livre, estou com o Luan, vamos fazer esse salto aí, Rock'n'Roll? Vamos que vamos! Vai se jogar mesmo, tá tranquilo? Vamos que vamos, lógico! Quero ver essa tranquilidade, olha aqui, abri a porta. Vamos! Tá tranquilo desse jeito. Quem que veio junto com você nessa aventura aí? Veio a Axa, veio o Berlino, meu brother aí, veio a mulher dele. Show de bola, está todo mundo preparado ou não? Vamos lá? Quero ver quem vai pular. Agora é o seguinte, já assinou o termo? Ah, tem que assinar, né? Não deixar eu pular sem. Vamos que vamos! Então vamos embora, treinar aqui e a gente sobe, beleza? Vamos! Chega aí, ó. Deita aqui de frente. E aí, vamos embora? Vamos! É isso aí, ó. Já já você joga nesse avião aí. Olha o pequenininho que a gente vai andar agora. Vamos, gente! E aí, ó. 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 Mano, eu não disse, velho. Vamos ver meu. E aí, curtiu? Mano, muito top. Muito show. Show de bola? Show de bola, mano. Valeu. Isso aí, mandou muito. Agora é o seguinte, você que tá assistindo faz igual o Luan, que tá sabendo no sofá. Vem pra cá, vem se eu tá aqui, que é da livre. Valeu, galera! Uh!